Música Estamos de volta com imagens do centro de tênis Fred e Maduro na cidade do Panamá A partir da final do Visit Panamá Cup 2012, primeira edição Está sendo realizada no país deste evento Challenger 4 a 3 para Rogério Dutra Silva, primeiro set Servindo com bolas novas para confirmar a quebra obtida No game anterior de saque do canadense Erro de Polanski na rede, 15 a 0 42 minutos já de partida e temos 4 a 3 no primeiro set Coisas de quadra de saibro, né? 21 horas e 53 minutos, horário de Brasília 19 horas e 53 minutos na cidade do Panamá Mola fora de Polanski, 30 a 0 Tenta se encaminhar a passos largos para a vitória No primeiro set, Rogério Dutra Silva Como eu disse na minha intervenção antes do intervalo O Rogerinho Que foi semifinalista do torneio Challenger Aberto de São Paulo Realizado no Parque Vila Lobos Oh, já temos problemas aí com as imagens Parece que estamos voltando ao normal Grande bola do Rogerinho Grande bola do Rogerinho Foi dado fora, será? Não, acho que foi dado bola boa Juiz de cadeira Está em pé na cadeira Vai lá e desce e vê o que está acontecendo A pressão que deu é que a bola do Rogério Foi em cima da linha O Polanski deve ter devolvido para fora Porque inclusive tivemos problemas na imagem Demorou para ser restabelecida a imagem Ah, vai repetir, é isso garoto? É isso, vai repetir o ponto Se não fosse o travamento da imagem Daria para ter alguma ideia do que realmente aconteceu Como não, deixa quieto O juiz já tomou a sua decisão É primeiro saque Volta ao ponto Bom ataque do Polanski na linha No lado esquerdo da quadra do Rogerinho O Rogerinho foi lá e passou o pé Foi um belo ataque aí do canadense A sequência é o erro forçado do Rogerinho Ao meu ver Aí está o replay para você Bom ataque do Polanski neste copo de forehand Aí a bola longa Do Rogério Jogando para fora 30 a 15 O placar está errado aí abaixo do seu vídeo Agora sim corrigido Agora sim corrigido 30 a 15 neste oitavo game Primeiro seto Segundo saque para o Rogério Dutra Silva Erro não forçado do Rogerinho na segunda bola 30 iguais Vamos ver se o Rogerinho volta Ao normal aí Não deixa isso acontecer não Momento complicado Ele que chegou a liderar por 30 a 0 Sede terreno para o jogador canadense Não é bem que eu queimei minha língua Grande saque Grande saque do Rogerinho fazendo o seu segundo ace na partida Polanski apesar de ser um bom sacador ao meu modo de ver Não fez nenhum ace até agora 40 a 30 game point para o Rogério Dutra Silva Para finalmente confirmar a quebra de saque Relembrando Rogerinho está servindo aqui com bolas novas neste oitavo game Segundo saque Erro de Polanski na rede game para o Rogério Dutra Silva Que faz 5 a 3 neste primeiro set Partida final do Visit Panamá Cup 2012 Primeira edição Deste evento Challenger Está sendo realizado na cidade do Panamá O primeiro evento da série Challenger Está sendo realizado no país Segundo saque para Polanski Ao serviço neste nono game do primeiro set Erro de Polanski Bola fora Pressionado pelo brasileiro Que partiu para o ataque E o Polanski E o Polanski acabou cometendo erro Bola fora 0-15 Seria realmente espetacular Que o Rogerinho conseguisse mais uma quebra no saque do Canadense E parte para o ataque E o Rogerinho Agora sim pegou bem na bola Grande bola do Rogerinho Espetacular Bola vencedora maravilhosa de Rogério Dutra Silva 0-30 Aí está o replay do Lance Já no último golpe Polanski chegou atrasado Bola indefensável do brasileiro 0-30 A dois pontos da vitória O Rogerinho neste primeiro set Erro do Rogerinho agora Erro não forçado 15-30 De acordo com o site Tênis Brasil Comandado pelo jornalista Conceituado José Milton Dalsi Caso o Rogerinho conquiste o título Ele chegará A centésima primeira colocação No ranking de entradas Muito próximo Do alvo Do Rogerinho Que é estar no top 100 Erro de Polanski na rede Na segunda bola 15-40 Duplo set point Para Rogério Dutra Silva Duas quebras em 9 Para o Rogerinho Uma quebra em uma oportunidade Para o Polanski Dois break points Primeira oportunidade Para o Rogerinho Para vencer o primeiro set Segundo serviço Bom, só falta o Polanski Facilitar A vida do Rogerinho 22 horas 22 horas horário de Brasília 20 horas horário do Panamá Erro do Roger Do Polanski Ainda bem que foi erro do Polanski Graças Thank you, Peter Bola na rede Vence o set Rogério Dutra Silva 6-3 1-0 Para o Pelista Brasileiro Voltaremos Voltaremos Dentro de Mais alguns instantes Aqui na TV8 Para trazer O segundo set Da partida final Do torneio Visit Panamá Temporada 2012 Que você confere Aqui na TV8 Voltamos Dentro de instantes Muito bem Estamos de volta Aqui pela TV8 Rogério Dutra Silva Do Brasil Venceu o primeiro set 6-3 Sobre Peter Polanski Do Canadá Final do Visit Panamá Cup 2012 Que você está conferindo Aqui na TV8 Estatísticas do primeiro set Peter Polanski Com 53% De aproveitamento No primeiro serviço Nem mais Duas bolas faltas 57% Dos pontos ganhos Com o primeiro saque E apenas 35% Com o segundo Uma quebra de serviço Em uma oportunidade 29 pontos Já o Rogério Dutra Silva Teve 55% Do aproveitamento Do primeiro serviço Um pouquinho menor Que o Peter Polanski Mas olha só Nos pontos ganhos Com o primeiro saque 67% E 50% Com o segundo serviço Dois exes Número pela falta Três quebras De serviço Em 10 oportunidades E 36 pontos Esses foram os números Do primeiro set Segundo set Começa servindo O brasileiro Rogério Dutra Silva A final do Visit Panamá Cup 2012 Vocês estão na companhia De Ed Martínez Na narração Lá vai o Rogerinho A rede Tentou a passar Para o canadense Para o canadense Belo ponto por aqui 15-0 Lep primeiro serviço Lep primeiro serviço Fred Maduro Fred Maduro Fred Maduro Na cidade do Panamá Segundo set Segundo set Segundo serviço Para o Rogerinho Aí está a bandeira brasileira Novamente na imagem Angulou de mais agora o Rogerinho A bola acabou saindo No corredor de duplas A direita da quadra Do Polanski 30-15 Aí uma panorâmica Bom público Presente na Cancha Central Do centro de tênis Fred Maduro Primeiro evento Challenger No Panamá E que a TV8 Está cobrindo Na sua partida Decisiva Outro erro Não forçado Agora de backhand Do Rogerinho Bola fora 30 iguais É uma boa vantagem Que o brasileiro Está tendo aqui Já que ele está Iniciando Esse segundo set Que tive com um saque Já que há pouco Ele Quebrou o serviço Do Polanski No final do primeiro set E agora tem essa vantagem De Iniciar sacando O segundo set Já com muita confiança Partiu para o ex 40-30 Game point Para sair na frente Neste segundo set Mas comete o erro No golpe de backhand Foi pressionado De certo modo Pelo canadense Que acabou Se dando melhor Neste ponto Aí está A última devolução Do Polanski Na sequência O erro Do Rogerinho A vibração Do Peter Polanski Comemora O ponto Perdido Pelo brasileiro Estamos em iguais Grande bola do Polanski Grande bola do Polanski Bola angolada A próxima linha Mas o Rogerinho Mas o Rogerinho Se defendeu Se defendeu Muito bem O canadense Que se complicou Nessa última bola Longa demais Acabou saindo Vantagem para o Rogerinho Que tem aí A segunda oportunidade Para manter o saque Bom serviço do Rogerinho Mas na segunda bola Pegou muito mal Acabou saindo lá no fundo Nova igualdade Bola fora do Polanski Saiu na paralela Eu tive essa impressão Giz de linha Deu fora Rogerinho apontando Onde a bola teria saído Lá vai o Giz de cadeira Finalmente Vai verificar A marca E aí está Confirma A bola Foi realmente fora Saiu E com uma certa distância Uma considerável distância Da linha lateral Ali Para mim Até uns três dedos Da linha lateral Vantagem para Rogério Silva Ventaja para Dutra Silva Foi que Dijo El juez Bueno que sea Punto para Juego para Rogério Dutra Silva Estamos ainda no primeiro game Do segundo set Sacou mal Aí o Rogerinho Vai para o segundo E aí partiu para o ataque O Polanski Numa bordoada Agora Provocando o erro Do Rogerinho Terceira igualdade TV8 Trazendo para você Imagens do primeiro evento Da série Challenger No Panamá Visit Panamá Cup 2012 Bola bem profunda Do Polanski Se virou bem O Rogerinho Grande bola Do Rogerinho Sensacional O ponto Estava muito equilibrado Os dois Estavam se dando Muito bem Controlando bem As ações Até que Aí veio o Rogerinho Partindo para essa Bola vencedora Sensacional Para chegar mais uma vez A vantagem Que ponto Se motivando aí O Rogerinho Ali passando pela bandeira Brasileira Vamos 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 Está dizendo Rogerinho Agora Aliás mais uma vez Aí com A oportunidade De manter o saque Nenhum breakpoint Ocorreu Neste game Bom Serviço Do Rogerinho Mas se defendeu Como pôde ali O Polanski Jogou dentro Na segunda bola Melhor ainda Grande bola Do Polanski O Rogerinho Não estava bem posicionado Tentou fazer a devolução Mas não conseguiu Chegar a tempo Aí está A última bola Jogada pelo Polanski Grande jogada Do canadense Mais uma vez O game Está igualado É a quarta igualdade No game Neste momento Estamos com Praticamente Oito minutos De game Jogo longo Um game longo Por aqui Segundo saque Para o Rogerinho Quis dessa vez Encurtar O ponto Tentar se dar bem Na deixadinha Mas se deu Muito mal O Rogerinho Deixou a bola Na rede Breakpoint Para o Polanski A primeira tentativa De quebra Neste game Aí joga na rede O canadense Rogerinho novamente Explorando o backhand Do canadense Que Na última devolução Acabou deixando Na rede Para salvar O breakpoint Quinta igualdade Lembrando Rogerinho Venceu o primeiro 7-6-3 Quebrando o serviço Do Polanski Por três vezes Ele chegou A estar perdendo Por dois jogos A zero Mas conseguiu Reverter De forma Brilhante Erro do Polanski Ainda muito Pressionado Pelo Rogerinho Jogando a bola Sempre Pendente Para o lado esquerdo Da quadra Do canadense Até Que ele Cometeu O erro Mais uma vez O Rogerinho Tem a chance De manter O serviço Neste primeiro game Do segundo set Rogerinho Que venceu O primeiro set 6-3 Foi o terceiro set Perdido pelo Polanski Na competição Rogerinho Mantém-se Invicto Sem perder Nenhum set Boa bola Engolada Sensacional Rogerinho Devia fazer isso Com mais frequência Deu certo Muitas vezes No primeiro set Engolou Muito bem Polanski Se moveu Como pôde Para o lado direito De sua quadra Mas ao final Acabou cometendo O erro Na bola Muito profunda Saiu E finalmente Rogerinho Mantém o serviço Para fazer 1 a 0 Neste Segundo set Vamos ver um entre e sai De torcedores É na cancha Central Do clube de tênis Fred Maduro Na cidade do Panamá Servindo Peter Polanski Segundo game Segundo set Que ataque Do Rogerinho Grande bola Do Rogerinho Polanski pegou Com um pouco de atraso A bola acabou saindo Na lateral Da quadra Do brasileiro Bola fora 015 A TV8 Cobrindo Primeiro Evento Challenger Do Panamá Primeira Edição Do torneio Visit Panamá Cup 2012 Com uma boa Qualidade de transmissão Esta é uma prova Do porquê Eu disse isso Bom trabalho Gráfico Da equipe Da TV Panamá Erro do Rogerinho No golpe de backhand 15 iguais Rogerinho Não ficou nada Contente Com O desfecho Deste ponto Tudo bem Estamos de volta Aqui pela TV8 Depois de uma queda Na internet A partir da cidade Do Panamá Estamos com 3 a 0 Na contagem Do segundo set Para Rogério Dutra Silva O Rogerinho Quebrou o serviço Do Polanski Do Peter Polanski Do Canadá No segundo game Em seguida Manteve o serviço Estamos no quarto game Do segundo set Polanski Liderando O zero Perdendo o game O quarto game Do segundo set Rogerinho Lidera 0-30 Primeiro set Vencido pelo Rogerinho Por 6-3 E o Peter Polanski Aqui em dificuldades Segundo o serviço Final do torneio Visit Panamá Cup 2012 Dupla falta Do Polanski A terceira dele No jogo O Rogerinho Não cometeu Nenhuma O brasileiro Tem 4 aces A seu favor Contra nenhum Do canadense E com essa dupla falta O Rogerinho Chega Ao triplo Breakpoint 4 quebras Em 11 Para o Rogerinho Uma quebra em duas Para O Polanski Segundo saque Erro Na segunda bola No golpe de backhand Do Peter Polanski Bola fora Rogério Rogério Dutra Silva Quebra mais uma vez O serviço Do canadense A quinta quebra De saque A favor do Brasileiro Para cima Do canadense Aí está A vibração Do Rogerinho Após mais uma Quebra de serviço Sofrida por Sofrida por Peter Polanski Rogério Dutra Silva Do Brasil Lidera por 4 a 0 Segundo set Ele que tem Vantagem De ter vencido O primeiro set Por 6 a 3 E a vantagem Agora de duas Quebras de serviço Caminhando a passos Largos Rogerinho Para conquistar O título Da primeira edição Do Visit Panama Cup 2012 Mas não começa Bem este game Comete erro Não forçado Logo na segunda bola Jogou na rede O Brasileiro 0-15 Quinto game Do segundo set Repetindo Esta é uma partida Que está sendo jogada Em melhores de 3 sets Todos com tiebreak Bom serviço Agora do Rogerinho Atacando o backhand De Polanski E sempre no backhand E o canadense Está realmente facilitando A vida do brasileiro Mais um erro Cometido pelo canadense De backhand 15 iguais O Rogerinho Teve a seu favor 3 quebras de serviço Em 11 oportunidades E agora já foram 2 quebras de serviço Em 2 oportunidades Somente neste segundo set As quebras No serviço do canadense Têm sido Mais rápidas Do que as que ocorreram No primeiro set Nossa Que que é isso Cidadão Deu um pirol Aí nas imagens Que que é isso Já estávamos com problemas Travou Praticamente por 2 games As transmissões E agora é isso Tá bom Ok Ao final ainda deu Para ter uma ideia Do que aconteceu No fechamento Do último ponto Até parece que foi Proposital Adiantar um rewind Rewind não É um FF 15 e 30 Mas agora sacou bem O Polanski No ponto anterior O Rogerinho Cometeu erro Não forçado Na bola angolada Agora belíssimo Saque do Rogerinho E o erro forçado Do Polanski Tremendo serviço Do brasileiro No backhand Do jogador canadense Aí está novamente O replay Tremendo saque No backhand Do Peter Polanski 30 iguais Apesar do deslize Do sistema de internet A partir Da cidade do Panamá Mas a TV8 Está aqui firme e forte Trazendo As imagens Da final Do torneio Challenger Do Panamá Primeiro evento Da série Challenger Anteriormente O Panamá Só recebia Eventos Future Finalmente Surgiu aí Um evento Challenger Grande Bola do Polanski Mais equilibrado Neste ponto Se defendeu Como pôde Trabalhou bem O ponto Tudo para tentar Abrir a sua contagem Neste segundo set Já que ele está Com uma vantagem Gigantesca Neste segundo set Uma desvantagem Enorme 4 a 0 Para o Dutra Silva Duas quebras De serviço Contra si Mas agora Ele chega A um breakpoint Importante Após essa bola Vencedora 30 a 40 Mas aí serve Muito bem O Rogerinho No backhand Do Polanski Que mais uma vez Comete o erro E o brasileiro Salva o breakpoint Estamos em Iguais Segundo serviço Erro de Polanski Na rede De vantagem Para Rogério Dutra Silva Para confirmar Mais uma quebra De serviço A última vez Que o Polanski Manteve o saque Foi no Quinto game Do primeiro set Ele manteve O serviço No primeiro game Do primeiro set E no quinto game Depois Só quebra Rogério Quebrou o serviço Do canadense No terceiro Sétimo E nono games Do primeiro set E no segundo E quarto games Do segundo set Cinco quebras De serviço Em favor do Rogerinho Contra o Polanski Erro de Polanski Agora no golpe De forehand Vibra muito Rogerinho Erro de Polanski Bola fora Salvar a partida Pela primeira vez Voltamos já Aqui pela TV8 Muito bem De volta aqui Pela TV8 Torneio Challenger Visit Panama Cup Temporada 2012 É o primeiro evento Da série Challenger No Panamá Partida final Da competição Reunindo O canadense Peter Polanski E o brasileiro Rogério Dutra Silva Para falar em Panamá Um jogador do Panamá Foi convidado Da organização Para jogar a chave Principal do evento Balner Espinosa Que acabou sendo eliminado Pelo norte-americano Jesse Whitten Por 6-0 e 6-1 Logo na primeira rodada Aí servindo O Peter Polanski Sexto game Do segundo set Tentando furar o pneu Já que ele está Em desvantagem De 0-5 e serviço Ele teve o saque Quebrado duas vezes Neste segundo set E por quatro vezes Em sequência Cinco quebras Quatro delas Em sequência Pegou com atraso Polanski Bola fora Na paralela Da quadra Do Rogerinho 0-15 Sexto game Segundo set Aí está o brasileiro Rogério Dutra Silva Relembrando Thomas Bellucci Conquistou o título De campeão Do torneio Challenger De Braunschweig Na Alemanha No sábado Dia 7 de julho Ao vencer Tobias Kamke Da Alemanha Por 7-6 e 6-3 Erro do Rogerinho Que vimos agora há pouco 15 iguais O Rogerinho Tenta aí Mais um título Para o Brasil Em torneios Da série Challenger Nesta semana Bolas curtas O Rogerinho Polanski Parte para o ataque Mas aí pegou mal Na bola Tentou angular Demais E a bola Acabou saindo Na lateral Da quadra Do brasileiro No golpe De backhand Ele cometeu Diversos erros Não forçados De backhand Cometeu mais um Agora Bola fora 15-30 Rogério Dutra Silva Está a 2 pontos De conquistar o título Da primeira edição Do Challenger Do Panamá Segundo saque Grande bola Agora do Polanski Atacando De forma Feroz O backhand Do Rogerinho Grande ataque Do canadense Provocando Erro forçado Do brasileiro Trinta iguais Duas duplas Panamenses Foram convidadas Pela organização E ambas pararam Na primeira rodada Da chave de duplas Juan José Fuentes E John Silva Perderam para Eric Crepaldi Da Itália E Luca Margaroli Da Suíça Por 6-2 e 6-3 Nossa Grande bola Do Polanski Agora E o erro Forçado Do Rogerinho 40-30 Rogerinho Vai reclamar De alguma coisa Mas o ponto Seguiu Né Rogerinho O Rogerinho Está apontando Para alguém Agora não sei Se é o fiscal De linha Que fica Naquela paralela Ele apontou Para alguém Quer dizer Como se trata De uma partida Final Não é possível Que não tenha Um juiz Nesta paralela Também Olhando O que está acontecendo Não entendi Sinceramente Aí está o replay Do lance Bola realmente Bem próxima Da linha Ah O juiz de cadeira Está alertando Ao público Que parece que Teve alguém Do público Que teria cantado Alguma coisa ali 40-30 Confirmado O ponto Para Polanski Game point Mas aí Pressionado Mais uma vez Pelo Rogerinho Foi bruscamente Movimentado Para o seu lado Direito Da quadra Acabou cometendo Erro O canadense Estamos em iguais O Polanski Ainda não furou O pneu Neste segundo set Novamente Novamente O Rogerinho Está a dois pontos Do título Do Visit Panamá Cup Ah Mas pegou Muito mal Agora Muito irritado Agora o Rogerinho Com este erro Vantagem Para Polanski O público Incentiva O canadense A furar O pneu Por aqui Bom Outra dupla Panaminha Que jogou A chave De duplas A chave Principal De duplas Foi O Valner Espinoza Que jogou Com José Gilbert Gomes Que acabaram Perdendo Para Maximiliano Esteves Da Argentina E Bruno Santana Do Brasil Por 6-2 E 6-1 Também Na primeira rodada Grande bola Do Rogerinho Sensacional Agredindo No golpe De forehand Não dando A menor Oportunidade De retorno Para Polanski Aí está o replay Que pancada De forehand Do Rogerinho Inapelável Estamos em iguais Relembrando Primeiro set Vencido Pelo Rogerinho Por 6-3 5-0 Para o brasileiro No segundo Repetindo Rogerinho Quebrou Todos os serviços De Peter Polanski Desde o Sétimo game Do primeiro set Foram 4 quebras Foram 4 quebras De serviço Na sequência Erro de Polanski Bola fora Bola Bola longa demais Na devolução De backhand Match point Para Rogério Dutra Silva 5 quebras Em 13 Para o Rogerinho Em toda a partida Uma quebra Em 3 oportunidades Para o canadense Match point A 1 ponto Do título Do Challenger Do Panamá Ah, mas pegou Muito mal na bola Agora o Rogerinho Gobe de forehand Bola fora Salva O match point Peter Polanski Iguais Mais um erro Agora de forehand Mas a quantidade De erros No backhand Do canadense Tem sido Visivelmente Maior Por parte Do canadense Mas agora O erro foi De forehand Mais um match point Para Rogério Dutra Silva E foi fora a bola Bola saiu Por pouco Além da linha De fundo Mais uma igualdade E o público Panameio Ainda insiste Em apoiar O Polanski A ponto De Fazer pelo menos Um game Neste segundo set Mais uma correção Nas imagens Você pode Perceber Bola fora Do Rogerinho Vantagem Para Peter Polanski Agora são 22 horas e 41 minutos Horário de Brasília 20 horas e 41 minutos No horário da cidade Do Panamá Bola bem profunda Do Polanski Mas comete o erro Na bola seguinte Erro não forçado De Polanski Na segunda bola Estamos novamente Em iguais Situação Para chegar ao terceiro Para chegar ao terceiro Match point Passada maravilhosa Merecia um replay Vem o rei de Polanski Veio o rei de Polanski Só uma vez Só uma vezinha a mais Rogerinho ainda se empenhando Em fechar A partida Neste game Se o Rogerinho Pressionar mais O Polanski Movendo ele De forma mais brusca Ele pode conseguir alguma coisa Tentou contra pé Grande bola Na direita Isso Rogerinho É isso aí Excelente Jogada do Brasileiro Uma bola muito profunda Na penúltima bola Polanski ainda Se empenhou Em se manter No ponto Mas na volta O Rogerinho Conquistou a bola vencedora Jogando do outro lado Mais um Match point Para Rogério Dutra Silva No saque do Polanski E o Rogerinho Joga na rede De novo Será que é Tanta ansiedade assim? Incrível Mais uma vez Comete o erro O Brasileiro E eu ainda Não tenho a impressão De que o Polanski Quer Entregar o jogo Não Que já está Acomodado Com a situação E tudo mais Olha aí Livre aqui A bola A quadra Do canadense O Rogério O Rogério O Rogério Não conseguiu matar Agora Angulou Bastante Tirando O Polanski Que tentou Na paralela Acabou deixando Na rede Grande devolução Do Rogerinho Bem angulada Provando mais um erro Do Polanski Do Polanski Rogerinho aí gritando Vamos Vamos E vamos Acabar com isso Agora Match point Mais uma vez Para o Rogerinho É o quarto Match point O Rogério Já está de saco Cheio De ficar na quadra Desperdiçar Match point Desse jeito A diferença É que agora É no segundo saque Vamos ver O procedimento Do Polanski Botou na quadra Isso aqui é importante Rogério Bola fora Do Rogerinho Comemora O Rogerinho Fazendo a festa Vence Rogério Dutra Silva Quebrando mais uma vez O serviço De Peter Polanski E essa foi Para fechar a conta E passar a régua Vence Rogério Dutra Silva Do Brasil O 2 7 a 0 Para cima De Peter Polanski Do Canadá Parciais De 6 3 e 6 0 Rogério Dutra Silva É o primeiro Tenista campeão Do torneio Challenger Do Panamá O torneio Visit Panamá Cup É o primeiro torneio Challenger do Panamá E que se conclui Neste dia de domingo 8 de julho De 2012 Aí a contagem final Vitória Desde que você vê aí O campeão O brasileiro Rogério Dutra Silva 6-3 e 6-0 Em favor do Cabeça de Chave Número 2 Sobre Peter Polanski Do Canadá O Cabeça 3 E logo após O match point Toda a cerimônia De premiação Já foi preparada Assim de forma Muito rápida Aí estão os troféus Troféu da esquerda É claro Só pode ser para o campeão Vai estar o público aí Acompanhando A cerimônia de premiação À esquerda Só pode ser o troféu de campeão O pessoal próximo aqui Faz parte da organização Que vai participar Da entrega dos troféus Aos finalistas Com esta vitória E de acordo com Informado pelo José Newton Dalsin No site Tênis Brasil Rogério Dutra Silva Irá Elevar A posição de número 101 Do ranking de entradas Da ATP Sua melhor colocação Na carreira Muito próximo Do objetivo dele Que ainda é chegar No top 100 Entrar entre os 100 primeiros Do ranking O Rogerinho Que vai jogar Contra Grigor Dimitrov Da Bulgária Na próxima semana Em partida válida Pela primeira rodada Do torneio ATP De Bastardo Na Suécia Um torneio ATP 250 Weather Weather Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri